Preste atenção por favor, você sabe que todos nós, todo ser humano, todo, qualquer um, ele tem qualidades, mas ele também tem defeitos, não existe ser humano que seja perfeito, só o fato de uma pessoa pensar que ela é perfeita, Deus fala que ela já está pecando, porque não existe ninguém que seja o que? Perfeito, existem pessoas que são boas em algumas coisas, e não são boas em outras, é como uma profissão, tem gente que é um bom advogado, sim ou não? Ela sabe advogar, ela sabe defender uma causa, ela sabe ganhar uma causa, mas ela não sabe fazer um trabalho de marceneiro, por exemplo, não sabe arrumar um problema elétrico em casa, e assim é na nossa vida. E como que nós podemos então, ter uma vida, aonde você seja sempre alegre, aonde você seja sempre feliz, aonde você sempre vença as lutas que surgem, como que eu vou poder fazer isso, sendo que eu não sou perfeito? Aqui está o segredo, o segredo, Jesus nos revela aqui na palavra dele, ele diz assim, versículo 24, Até agora, nada tem despedido em meu nome, olha para cá por favor, eu tenho certeza que você já deve ter feito muitos pedidos em nome de Jesus, muitos pedidos a Deus, sim ou não? Então o que ele está falando aqui, o que ele está dizendo, quando ele diz, nada tem despedido em meu nome, quando você pede saúde, você recebe o que? Saúde. Quando você pede prosperidade, você recebe prosperidade. Digamos que todos os seus pedidos, em relação a saúde, a vida financeira, a vida amorosa, todos esses pedidos sejam realizados. Isso significa que você vai ser uma pessoa feliz? Hã? Não. Porque tem gente que tem saúde, dinheiro, está junto da família, sim ou não? Mas dentro dela há uma tristeza, dentro dela há uma amargura, dentro dela há um vazio. Em um dos nossos programas no Brasil, uma madrugada, uma senhora ligou para o programa e disse assim, olha, eu estou aqui agora na minha cobertura, eu tenho minha família aqui, meu marido em casa, meu marido é caseiro, caseiro, um homem que fica em casa, eu tenho toda a minha família aqui reunida, meus filhos, não me falta nada, e daqui da minha cobertura, eu avisto uma favela, favela, eu avisto uma favela, e eu às vezes digo, puxa vida, eu gostaria de estar morando dentro daquele barraquinho, mas ser feliz, porque eu não tenho felicidade. As pessoas, elas pensam que a realização da vida delas está no que ela possui. Não que seja errado você possuir, mas é errado você não ser feliz. E o que Jesus está dizendo aqui, é que falta um pedido que é o principal. Falta um pedido que é o mais importante. Que mesmo que você não tenha a saúde, mesmo que você não tenha o dinheiro suficiente, mesmo que você não esteja passando algum problema, você vai ter isso dentro de você. Ele diz assim, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Que pedido é esse? Que Jesus manda nós fazermos? É o pedido do Espírito Santo. O Espírito Santo, só para você entender, vem cá, pastor, vem mais dois, por favor. Só para você poder compreender. Digamos que o pastor Fábio represente aqui o Deus Pai. O Deus Pai. O pastor Diego, o pastor Diego representa o Deus Filho, o que é quem? Quem é o Deus Filho? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. E o Iburde, o auxiliar Felipe, representa o Espírito Santo. E eu represento as pessoas. Então, na época da criação, Deus Pai falava e andava com a humanidade de longe, distante. Ele falava e andava distante. Ele dava a palavra dele, ele fazia revelações na altura em visões, em sonhos, mas de longe. então, depois veio o Deus Filho, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele andava junto, perto. Amém, pessoal? Ele andava ali, pertinho, juntinho. A Bíblia diz que tinha discípulo que até encostava a cabeça no ombro de Jesus. porque era perto, junto. Então, passou Jesus, veio, viveu 33 anos aqui, morreu, ressuscitou e foi glorificado para o céu. E ele prometeu, o Senhor Jesus prometeu, que enviaria o outro Consolador, o Espírito da verdade que habitaria em nós. Então, não de longe e nem juntinho, mas aonde? Dentro da pessoa. O Espírito Santo, ele quer entrar na pessoa, ele quer estar dentro de você. Ele é Espírito e ele quer estar no seu Espírito. Porque dentro dessa carcaça tem um Espírito. Ele quer estar no seu Espírito. Quando você tem a promessa do Deus Pai, você crê nele, então, ele vai realizar muitos dos seus desejos. Você pode ter certeza disso. Amém, pessoal? Porque qualquer pedido que você pedia ao Pai em nome de quem? Do Senhor Jesus, ele vai te atender. Não importa se você é pecador, não importa se você é certinho, não importa nada, absolutamente nada. Há pessoas que mataram, há pessoas que erraram, há pessoas que traíram, há pessoas que fizeram tudo de errado, mas quando ela fez um pedido a Deus, em nome de quem? Esse pedido foi atendido. Por quê? Porque ele prometeu atender, desde o aflito, desde o angustiado, àqueles que andam com ele também. Amém? Mas isso não vai fazer você ter uma alegria completa. Vai fazer você ter um objeto para pegar, para tocar, mas não vai fazer você ter uma alegria completa. A alegria completa só vem quando o Espírito Santo entra dentro de você. Amém? Aí, lembra que eu falei, nós não somos perfeitos. Porém, quando o Espírito Santo entra dentro de você, aquilo que em parte você não é bom, ele é colocado de lado, ele fica anulado por conta da presença do Espírito Santo. Se você lê aí em 1 Coríntios, por favor, mais para frente um pouquinho, no capítulo 13, versículo 10. Quando, porém, vier o que é o quê? Quem é perfeito? só Deus. Quando vier, porém, o que é o quê? Perfeito. Então, o que é em parte será o quê? Aniquilado. Então, essa parte ruim que nós temos, o egoísmo, o orgulho, a inclinação para aquilo que é errado, essa parte continua em você, mas a presença do Espírito Santo faz isso estar aniquilado, anulado. Não tem mais domínio sobre a sua vida. Então, você era um amante do Coríntias, você era um amante do Palmeiras, você se torna amante de quem? De Deus. O fulano, o beltrano, a coisa, o objeto era o seu ídolo. O seu ídolo agora é quem? É Deus. Amém, pessoal? Você consegue perdoar quem te ofende? porque quem está em você faz a mágoa, o ódio estar aniquilado. Está compreendendo sim ou não? Você consegue olhar para as pessoas com bons olhos. Você olha para ela com bons olhos. Você não olha para a pessoa com olhar de malícia. Você olha para ela com olhos bons. Ou seja, você vê como Deus vê. Quando Deus olha para você, para mim, Ele não está vendo o seu cabelo, Ele não está vendo a sua roupa, Ele não está vendo a sua maquiagem, Ele não está vendo o exterior. Não, Ele vê o seu espírito. Assim também você olha para a pessoa e você não olha com olhar de condenação, de julgamento. Você não olha procurando os defeitos dela para poder apontar o dedo para ela. Quer dizer, você passa a ter bons olhos. Então, você pode ser uma pessoa que sempre quis melhorar em alguma coisa. Sempre você tentou, sempre você quis, você sempre quis deixar de ser essa pessoa que você é. essa pessoa de um gênio difícil. Você reconhece que você tem isso e muitas vezes você se esforça para deixar isso, mas essa parte só será anulada quando vier quem? O Espírito Santo. E quando é que Ele vem? Quando eu estou aqui na igreja? Não, quando você pede. Quando você pede. Jesus disse assim, se o filho pedir um pão para o pai, o pai não vai dar para ele uma pedra. Se o filho pedir para ele um ovo, ele não vai dar um escorpião. Aí Ele disse assim, muito mais o Pai Celeste dará a você o Espírito Santo se você pedir. Amém? Então o Espírito Santo quer estar dentro de você. É a única garantia que um ser humano tem para não viver inclinado aquilo que o leva à morte antes do tempo. Porque a parte ruim de uma pessoa leva ela a morrer antes do tempo. Por exemplo, uma pessoa nervosa, um jovem nervoso, que leva uma fechada no trânsito e sai atrás da pessoa. A pessoa está armada, puf, acabou. Morreu antes da hora. Mas se ele tivesse o Espírito Santo, ele até ia se irritar na hora, mas ia ter o controle, ia ter o domínio. Amém? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Quando você tem o Espírito Santo, por exemplo, você vive a sua vida comum do lar, sua vida com a sua esposa, sua vida com seu marido, você não precisa trair a sua esposa, trair o seu marido, porque você tem dentro de si o Espírito que te satisfaz, não é mais uma mulher, não é mais um homem, não é mais uma relação que vai te satisfazer, o Espírito Santo dentro de você te satisfaz, amém? Você não precisa se aventurar em nada, então se você quer que o que é em parte ruim seja aniquilado, só tem uma solução, é você receber o Espírito Santo, e para recebê-lo, você precisa pedir, no momento que você pedir, o Espírito Santo, ele vai começar a trabalhar, ele também vai começar a te pedir, quando você pedir ele, ele vai começar a fazer pedido para você também, amém? E você vai se encaixar dentro da vontade dele, e ele vai estar dentro de você, e quando for daqui um tempo não muito distante, você vai se ver outra pessoa, aliás, você não vai nem perceber, mas na hora que você enfrentar aquela situação que você enfrentava antes, e tinha a reação para o lado errado, agora você vai ver que, se fosse em outra época, se fosse em outra época, se fosse alguns anos atrás, está entendendo sim ou não? Você vai ver que o Espírito Santo fez uma obra em você, e a obra maior do que lhe dá controle e domínio próprio, é a obra que ele quer salvar aonde ele veio habitar, ele quer salvar sua alma, ele quer salvar o seu espírito, amém pessoal? Ele quer que você tenha a salvação quando a sua alma deixar esse corpo aqui, ele quer que essa alma esteja com ele eternamente como ele é eterno, amém? Música Legenda Adriana Zanotto